E aí as pessoas perguntam assim, Pô, Ricardo, o que é? Que sucesso? Por que você teve sucesso? Eu te confesso que tive que sair da escola cedo, para trabalhar. Eu fiz até o terceiro ano só. E, às vezes, as pessoas perguntam assim, Por que teve sucesso? Então, não tem muito segredo. Eu acho que, antes de falar de venda aqui, que pedi para falar de venda, de atendimento, eu acho que a gente tem que se preocupar com algumas coisas antes. Acho que tem algumas coisas que são fundamentais para o sucesso de qualquer profissional na vida deles, seja no ponto.com, seja no trabalho, o que for. Então, eu acho que eu tive toda a vida muita garra de fazer, sempre que as pessoas falaram que não é possível fazer. Sempre fiz o impossível. Ah, não tem como fazer isso. Vamos fazer, tem que fazer. Fazer com amor. Amar as pessoas, de verdade. Eu gosto de gente. E varejo físico tem que gostar de gente. Tem que cheirar o cheiro do cliente. Eu sempre digo que não tem como você estar no varejo, no segundo andar, no segundo andar, no ar-condicionado. Por que você vai até hoje na loja? Às vezes, minha esposa fala assim, Pô, Ricardo, tem 1.100 lojas hoje. 30 mil funcionários eu tenho hoje. Por que você vai na loja todo sábado ficar até 5 horas da tarde? O que resolve isso? O que vai resolver você atender um cliente a mais? Isso não vai ajudar nada o faturamento. Mas é lá que está a essência de tudo que acontece. É lá que você sabe se a mídia está correta, se o funcionário está recebendo em dia, se ele está satisfeito, se ele está feliz, se a comunicação está chegando. Qual o pensamento do cliente? O pensamento do cliente agora é sem juros, é com juros, é no carnê, não é no carnê. O pensamento desse cliente é .com, não é .com. Ele está chegando na loja com tablet para comprar produto, não está chegando na loja para comprar produto. Hoje, por exemplo, eu observo na loja física que o cliente chega com tablet para comprar. Eu estava num shopping, por exemplo, no final de ano, trabalhando até tarde. Me chamou muita atenção de cada 10 clientes que entravam da loja, 5 estavam com o preço do celular na mão, querendo que a gente cobrisse a oferta do produto do .com. Como que eu vou reagir a isso? Então, eu acho que a alma do varejo está em contato com o cliente, está se sentindo o cheiro, está junto com ele. E muitas pessoas acham que depois que cresce, depois que fica grande, não precisa mais disso. Eu acho que aí, qual o grande problema? Não ter vergonha de trabalhar. Eu nunca tive vergonha de trabalhar, de lavar chão de loja, de pintar porta de loja. Não ter vergonha de trabalhar. As pessoas têm vergonha de trabalhar. Então, eu sempre digo que a gente tem que fazer com que as pessoas do lado da gente possam crescer, quebrar esse preconceito, que não tem que ter vergonha de... Eu pego um tabroide na porta da minha loja, num sábado, não estou falando isso tem 10 anos atrás, não, sábado passado agora. Vou para a porta da minha loja, pego um pacote de tabroide, põe no braço e vou distribuir no sinal de trânsito. Passa 10 minutos, tem 40 funcionários meus, nessa loja, nessa rua, nós temos lá umas 5, 6 lojas, tem 40 funcionários meus fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que para ter sucesso, tem que dar exemplo, tem que fazer. Fazer junto. Lugar de mandar, fazer junto. Foi assim que eu consegui fazer com que as pessoas vêm junto comigo, fazendo e construindo. Ter coragem de não ir sempre com a massa. Isso que eu passo o tempo todo para a minha equipe, meus funcionários, as pessoas têm uma tendência a ir com a massa. Sempre reclamar. Então, a gente vê historicamente todo início do ano, o ano vai ser ruim, vai ter problema, o governo vai não sei o quê, vai tomar banho para o governo, tomar banho para tudo, que vão fazer a nossa parte. Vão eu trabalhar. Como é que eu faço porque as pessoas não vão com a massa? E parece ser simples eu ir para trás, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo uma reunião com meus, umas 400 gerentes meus. E aí, estou lá, em Goiânia, fazendo uma reunião. E acho que é dificuldade a gente liderar as pessoas. E acho que a gente, com certeza, quem está aqui dentro são líderes, tem que ter essa capacidade. Cheguei lá, estou fazendo palestra, e tinha um funcionário nosso falando que era possível fazer 8% de serviço. Serviço que a gente vende, garantir, complementar, na loja e tudo. Falando na palestra, falando como é que poderia fazer 8% de serviço e tudo. Aí, quando eu estava fazendo a palestra, eu ia entrar depois, vou dar uma chegada de ir no banheiro, né? Aí, estou lá no banheiro, tranquilinho, né? Pensando na vida, na morte da bezerra. sentadinho, vai, sentadinho. Aí, chega um funcionário no banheiro. Você viu aí, com dois funcionários, você viu aí o que esse cara está falando? Como que pode fazer 8% de serviço? Esse cara está maluco. Isso não existe. Não vai dar certo. Não pode. Isso é 90% das pessoas. Isso não tem jeito. Aí, chegou um sujeito, um outro funcionário. E aí, bem, tudo bem, pessoal? Bem, você viu aí o que ele falou? 8% de serviço, isso é impossível fazer. Aí, o cara falou, não, mas eu acho que dá, porque eu estou fazendo em torno de... Não, não dá conta de fazer. Não deu um minuto, aquele que achava que era possível fazer, já falou, ah, concordo com você, não dá para fazer mesmo, não. É difícil fazer mesmo. Então, eu acho que isso, a gente tem que trabalhar muito antes, internamente da gente, antes da gente pensar qualquer coisa. Qualquer coisa.